E aí galerinha, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Jota Vlogs Esse aqui é um vídeo da caminhada do carro de boi Aqui é só boi pessoal, só boi, é a carreata do carro de boi E logo aqui na frente vem o padre da igreja católica Primeiro carro de boi aqui ó Que Deus é o Pai eterno deste sertão sofreror Que já saiu muitas cruzinhas, está fazendo calor Subindo apoiador nessa festa do carreiro Amigos meus, camaradas, são todos meus companheiros Esse grande apoiador na pintura do calores Fazendo os versos ligeiros O meu verso sai ligeiro E nem preto eu vou falar Na sua esposa velha, que também vão me escutar Sou Rogério Apoiador, conhecido no lugar E caso do peredão, diga desse macho tá Tá tomando sereia fria, mas não pode acusar Que a galera me pediu O povo de canapia, eu canto e sei rimar E não sou medo pra faltar Tudo canto e aguiceio Na fazenda é fundigado Eu canto e não me aterreio Essa é festa de barreiro E a festa do vaqueiro De xerranho e sableio Eu, Michel André, tá no meio Com muita tapitação Sei que ela tem os olhos verdes Falo assim com atenção Peço que tinha teu muito abraço Com de coração, eu já nasci separado Oh galera mais animada Vamos lá. E a festa é assim, rapaziada. A festa é grande. É muito carro de boi, muita gente. Viaja carro de boi. Olha que pareia bonita aí, galera. Olha que pareia bonita aí. Olha que pareia bonita. Olha que pareia bonita. E lá vem Zezão, galera Lá vem Zezão Luta no boi, Zezão E ali vai o mascote Eita, que parede bonita Eita, que parede bonita Olha Checo Olha a pose do burro, galera E aí, meu patrão E aí, que parede bonita 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 E aí, que o bicho quer passar na frente dos outros E aí, que doido Fora, vaqueiro Segura o boi, vaqueiro E aí, que parede bonita 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 Aqui também é a mançã, olha! E aqui tem muita gente, galera, assistindo, olha! E aí, Galego! 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 Galego! E aí, Galego! E aí, Galego! E aí, Galego! E aí, Galego! Galego! E aí, 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 Galego! Galego! E aí, Galego!